Olha, falando em economia regional, quatro feriados nacionais vão cair no fim de semana e dois na quarta-feira, o que já reduz bastante aquelas folgas prolongadas. O comércio e o setor industrial comemoram, porque quanto menos feriados, mais dinheiro circulando. Mas o ano mal começou... E a gente já tá como? Pensando nos feriados de 2019, é claro. Acredita que tem gente que já fez até o cálculo de cabeça? Na verdade, os feriados de 2019, eles serão praticamente todos na quarta-feira. E como não emenda, né, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, então trabalha dois dias e folga um. Embora 2019 não prometa tantas possibilidades de esticar os dias livres quanto em 2018, que estava recheado com nove feriados nacionais e cinco pontos facultativos, e a maioria ainda caiu nas sextas e segundas-feiras, quem aproveitou, aproveitou. Porque no ano que se aproxima, os feriados serão mais mufinos. O povo na rua não gostou muito da previsão. Então a gente vai trabalhar mais? É o costume do brasileiro, né, querer só folga e esquecer o trabalho. A gente gosta quando emenda, né, já chega quinta e sexta e emenda o final de semana inteiro. Ainda mais quando prolonga, a gente descansa mais em casa, né? Para o comércio, que depende da movimentação para se manter aquecido, feriados prolongados têm dois lados, igual a uma folha de calendário. Feriado é bom em todos os aspectos, até para você descansar. O detalhe é quando há um excesso de feriado em dias úteis. Aí para a indústria e para o comércio não é bom, porque quanto mais você fecha a sua empresa, menos você fatura. Aí lá no fim do mês pesa para você, às vezes, um prejuízo de 5% a 10% no mês. Uma coisa é certa. O ano novo começa em um feriadão, mas não se iluda. 2019 terá poucas emendas para tirar uma folga extra. Para o professor de economia, a contagem decrescente para o ano novo já começou e com ela surgem os planos de férias e dias de descanso. Pelo lado do comércio e da indústria não é benéfico, porque nós temos a indústria que trabalha na área de consumo interno ou de exportação, então muitas vezes eles têm que pagar hora extra ou têm que reduzir a quantidade de pessoas trabalhando. Para o mercado interno também não é muito bom. Por quê? Porque você reduz sua produção e mesmo assim o funcionário recebe, recebe estando em casa e a produção fica menor. Mas se você for ver pelo lado do turismo, existe um aumento no turismo, só que a grande diferença que tem é que não é uma parte considerável dos brasileiros que praticam o turismo, de viajar, de gastar com hotéis e uma série de outras coisas.